DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Coitada, é tudo pra essa de mim Puta que pariu, caralho Pelo de gandaia, é pouco e ainda por cima Dança, de um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou falar A manião, de grava com o som Elas, elas, joga, 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 joga DJ Pequeno, MPC Joga o mundão pra cá, joga o mundão pra lá Joga o mundão pra cá, joga o mundão pra lá Pala, 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 pala